Dom Edson Damián, Bispo de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, prega Retiro da Diocese de Jales, no interior paulista. Este é o destaque final deste JCTV 1ª edição. O Retiro da Diocese de Jales foi em Agudos, no interior paulista, com a presença do Bispo Diocesano Dom Reginaldo Andreta e do Pregador Dom Edson Damián. E quis partilhar com os presbíteros e o Bispo a vida de São Charles de Foucault, que foi canonizado este ano. Ele é importante porque é um precursor do Conselho Vaticano II e descobriu que o mais importante é o testemunho, é gritar o Evangelho com a vida. E ele foi gritar o Evangelho com a vida no meio dos mais pobres, lá no norte da África. E fez um trabalho bonito, recuperou a língua, escreveu um dicionário e assim ele mostrou que para amar a Jesus nós devemos ser tudo para todos. De modo especial, conduzidos, orientados por Dom Edson Damián, nós buscamos a inspiração em Charles de Foucault, que é a espiritualidade que ele vive e compartilha conosco. Que é a espiritualidade de comunhão com Cristo na pessoa dos pobres. É isso que nós devemos também ser como presbíteros, ministros ordenados, numa diocese, estarmos a serviço, sobretudo daqueles que mais necessitam.